Bom galera, eu vou falar novamente aí sobre Balneário Camboriú com vocês, né? Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre Balneário Camboriú, mas eu vou fazer um vídeo bem atualizado, né? Esse vídeo está sendo feito aí em fevereiro de 2024, cada vez mais que o tempo está passando, Balneário Camboriú se torna uma cidade mais atraente e mais cara também, mais difícil para as pessoas migrarem aí para a região de Balneário Camboriú e região. Então eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal aí que é muito importante para nós. Eu gosto muito de falar de Balneário Camboriú porque eu conheço muito bem a região aqui do Vale do Itajaí, né? Principalmente a região litorânea e eu vou passar algumas informações aí para quem não conhece Balneário Camboriú hoje, né? Informações técnicas principalmente porque o maior erro hoje, pelo que eu vejo nas pessoas, é as pessoas não analisarem o que deseja fazer, tanto em relação à moradia quanto tomada de decisões na vida de cada um. É lógico que isso não acontece com todo mundo, mas acontece em uma grande parte e as pessoas acabam quebrando a cara aí por causa de tomadas de decisões erradas. Então tem que analisar muito bem antes de tomar a decisão para você poder acertar naquilo que você deseja, porque às vezes o prejuízo pode ser muito grande, às vezes até irreversível, e você pode estragar aí a tua vida por causa de uma tomada de decisão errada e na hora que você vai tomar a decisão de morar numa determinada cidade, essa decisão que você tomar às vezes pode ser algo muito perigoso e pode estragar aí a sua vida, a vida da sua família. Então o Balneário Camboriú as pessoas associam simplesmente a uma cidade da fantasia e que a cidade vai revolucionar a vida de cada um, né? A cidade bonita, com bastante emprego, mas tem que ver também a parte do contra da cidade. Os prós estão aí visíveis para todo mundo, né? A cidade é muito bonita, a cidade tem oportunidade aberta, é muita gente com dinheiro, é muito emprego, é muita oportunidade, é muita diversão, é um lugar muito agradável, né? Tem vários pontos positivos, mas a parte negativa tem que ser analisada e saber se você vai aguentar a pressão e vai aguentar aí superar os obstáculos que algumas cidades que nem Balneário Camboriú têm, que é principalmente a parte da economia, o custo de vida de Balneário Camboriú, que é bem caro e isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração porque às vezes se você vai mudar a sua cidade, vem morar na região aí de Balneário Camboriú até Itajaí achando que vai ganhar muito dinheiro e vai conseguir guardar muito dinheiro, você tem que rever aí os conceitos porque a cidade de Balneário Camboriú é muito cara, né? Isso tem que ser levado em consideração e tem um motivo específico para isso, né? Primeiramente a cidade é muito boa, está sendo muito procurada por muita gente e isso faz que os donos dos imóveis se aproveitem também um pouco da situação, né? Da procura alta e coloquem os preços nas alturas para poder ter um lucro maior. E também tem o lado das pessoas, né? O custo dos apartamentos, dos imóveis que acabam sendo muito caros, né? A praia tem um preço de IPTU muito alto, ela tem um preço de condomínio muito alto e isso encarece bastante os imóveis aí dos donos, dos proprietários e consequentemente eles têm que acabar repassando esses valores para as pessoas que desejam morar, né? De aluguel aí nos seus respectivos imóveis e acaba ficando muito mais caro. Então tem que pensar muito bem, tem que analisar muito bem, hoje até a internet está aí para isso, para poder... tem várias informações, várias ideias aí de várias pessoas e tudo isso tem que ser levado em consideração antes de você mudar para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade muito simples, né? Em relação à movimentação, à logística, é uma cidade muito fácil para você se localizar bem. Existem várias ruas por numeração e existem algumas avenidas principais aí, que é a Avenida Atlântica da Praia, Avenida Brasil, que é a Avenida Paralela, que é a Avenida Comercial com shopping, com lojas em vários artigos, temos hotéis, pousadas, restaurantes, bares, etc, etc. Existe a Avenida do Estado, que é uma avenida forte, com algumas clínicas, com algumas oficinas mecânicas, algumas clínicas médicas, também é uma avenida muito movimentada. Temos a Terceira Avenida, temos a Quarta Avenida, temos a Quinta Avenida e temos a Sexta Avenida. Então, avenidas muito fáceis para cortar a cidade e isso ajuda muito na hora que você quer se localizar dentro da cidade. É uma cidade muito gostosa. Isso aí eu acho que não precisa nem explicar, né? A praia é boa, as pessoas bonitas, é um povo bem educado. Realmente a região aqui do Vale do Itajaí é muito boa, tanto o Balneário Camboriú quanto Itajaí, Itapema, e as cidades que compõem aí fora da praia, né? Que é Brusque, que é Blumenau. Existem cidades muito boas mesmo, então eu sou apaixonado pela região aqui do Vale do Itajaí. Hoje o Balneário Camboriú está na faixa de décima segunda, décima maior cidade do estado de Santa Catarina, né? O estado de Santa Catarina não tem tantos municípios, mas o Balneário Camboriú hoje se encontra próximo do top 10 de cidades mais populosas, mesmo com uma população aí um pouco menor de 200 mil habitantes, né? Beirando hoje na faixa de uns 160 mil. Mas a cidade tem uma potência muito grande e isso faz chamar atenção, né? Porque aqui no canal até falam muito sobre isso, sobre população, que tem que prestar muita atenção antes de tomar a decisão de morar em uma cidade e que a empregabilidade geralmente é boa e estão nas cidades mais populosas. Mas Balneário Camboriú tem algumas ressalvas, né? Algumas características um pouco à parte, porque é uma cidade pequena, né? É uma cidade menor do que muita cidade aí que temos no Brasil, mas hoje ela tem uma potência muito maior do que essas cidades por causa do dinheiro que está dentro aqui de Balneário Camboriú, né? É muito dinheiro rolando, é muito turismo. Turismo onde Balneário é fortíssimo, carnaval na semana que vem aí promete. Essa semana já temos algumas coisas aí na rua, alguns blocos. Então tudo isso movimenta demais aí a economia da região de Balneário Camboriú e muita gente que quer morar na região por causa dos bons empregos que tem. Isso aí é verdade, né? É melhor do que o esperado. Os empregos de Balneário Camboriú são muito bons, mas o problema, eu fiz esse vídeo principalmente é para salientar os pontos negativos de Balneário Camboriú como qualquer coisa no mundo, na vida, existem os pontos positivos e os pontos negativos. E Balneário Camboriú tem alguns pontos negativos, sim. Primeiramente é em relação ao preço das coisas, né? Assim, o preço dos aluguéis são muito caros, o preço dos imóveis é muito mais caro do que você está imaginando na sua cidade aí de interior. A única cidade que coincide mesmo com os preços de Balneário Camboriú hoje é a cidade do Rio de Janeiro, que é muito cara ainda, é uma capital, é muito conhecida mundialmente. Balneário Camboriú promete ser uma cidade muito parecida com a cidade do Rio de Janeiro, né? Vai ter essa mesma relevância turística em relação ao Rio de Janeiro daqui a alguns anos, na minha opinião. Santos é uma cidade muito cara também para se viver. Florianópolis é uma cidade cara. Balneário Camboriú hoje, pelo que eu analiso e vejo aqui com os moradores, com as pessoas da região, Balneário Camboriú está mais caro do que Florianópolis e está mais caro do que Santos. Talvez só perde ainda do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro ainda, pelo que eu percebo, é a cidade mais cara aí do Brasil em relação a preço de aluguel. Rio de Janeiro e também São Paulo, né? Então são as duas capitais, as duas principais cidades do Brasil. Balneário Camboriú, mas tudo tem uma justificativa em relação também às oportunidades que essas cidades oferecem. A gente está falando aí de duas cidades, uma com 12 milhões e meio de habitantes e outra com 6 milhões, quase 7 milhões de habitantes. Balneário Camboriú tem um pouco mais de 150 mil, então é uma outra realidade, né? Balneário Camboriú é uma cidade que não é tão grande assim, mas ela está numa potência gigantesca, numa evolução constante. E esse ano 2024, com certeza, os preços dos aluguéis vão aumentar ainda mais e a pessoa que vir morar em Balneário Camboriú, sinceramente, tem que estar bem preparada para poder pagar um preço de aluguel mais caro. Isso aí é fato, isso aí é certeza, né? Não tem o que fazer, o preço do aluguel é bem caro aqui, mas também você vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, não é uma garantia, porque nada é certeza nessa vida, mas a chance de arrumar um bom emprego na região aqui de Balneário Camboriú é muito grande mesmo, porque a cidade tem muito emprego, muita oportunidade, principalmente se tu tiver uma escolaridade, tiver uma graduação, tiver alguma especialidade, alguma coisa, porque isso ajuda no mundo todo. Isso aí não é, é isso aí, qualquer lugar que você vá, se você tiver uma profissão mais fincada, atuar no teu currículo e na tua característica, né? É lógico que tudo isso vai ajudar bastante aí na sua vida profissional. Então, Balneário Camboriú é sim, para mim, uma das melhores cidades do Brasil, mas a parte financeira, os preços dos aluguéis são bem caros mesmo, hoje, para tu ter ideia, aí um apartamento básico de 22, 23 metros quadrados, um apartamento kitnet de três cômodos, né? Na faixa de R$1.400, R$1.500, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, esse preço no interior você consegue pagar aí muito mais barato, né? E um apartamento, às vezes, de dois quartos nessa mesma faixa de preço. Então, é uma outra realidade, você paga muito local, Balneário Camboriú tem um preço, né? Muito caro, mas ainda vale a pena por causa das oportunidades que a cidade oferece. É uma cidade muito bonita, muito boa, muito segura. Para mim, hoje, aí, é difícil dizer, mas se fizermos um top 10 de melhores cidades do Brasil, com certeza, Balneário Camboriú está nesse top 10, porque é uma cidade muito bacana. Eu recomendo bastante, quem não tem, ainda não teve a oportunidade de conhecer Balneário Camboriú, conheça, porque a cidade é muito boa, tenta conhecer a cidade. E se você quiser morar na cidade, tenta pesquisar bastante sobre a cidade, primeiramente. Conheça aqui primeiro, venha, aproveite a região e depois tome a decisão correta. Mas, já sabendo que os preços dos imóveis em Balneário Camboriú são os mais caros do Brasil, e tem que pagar o preço, né? Mesmo que seja um bairro mais afastado, os preços já são bem mais caros, né? Então, tem que estar bem ciente que... Porque muita gente acaba quebrando a cara, vindo para Balneário Camboriú, que acha que o aluguel é barato, o aluguel é o mesmo preço, talvez, do interior do seu estado. E não é bem assim, então tem que estar bem ciente do que está fazendo, beleza? Então, eu peço para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal aí, que é muito importante para nós também. E até a próxima, valeu! E até a próxima!